O Alfredo Neto tem acompanhado diariamente o trabalho das equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e ontem foi isso que o Alfredo Neto se deparou, justamente com ambulâncias paradas, com a UPA super lotada e com os profissionais aí inclusive exaustos também, né Alfredo Neto? Eu até gostaria que você fizesse um relato pra gente do que você tem acompanhado diariamente por parte do trabalho desses profissionais. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo Ana, como o Israel relatou, a situação está crítica. Muitos acreditam que é só fazer leito de hospitais, se esquece do material humano que está por trás disso, os trabalhadores, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza que está ali lidando com materiais contaminados, estamos expostos ao risco, vemos esta campanha de vacinação que dá um passo pra frente, dois para o lado, não anda num ritmo que pudesse amenizar um pouco a situação, talvez a situação atual poderia estar um pouco melhor se a vacinação tivesse sido levada a sério no Brasil, ao invés da política tomar conta, a briga política tivesse tomado conta e o que vemos são enfermeiros, socorristas, médicos exaustos. O SAMU, Ana, eu conversei com o diretor do SAMU, ele me relatou que em dias normais o SAMU fazia um atendimento em média de 16 atendimentos de pessoas com Covid, levando da residência para a UPA ou para o auxiliador, fora as transferências que davam em média de 7 a 10 por dia, chegando em uma média de 30. Agora, o SAMU está fazendo um atendimento de aproximadamente de 100 a 150 atendimentos diários de pessoas que estão nos postos de saúde, nas residências contaminadas pelo coronavírus, passando mal, tendo crises respiratórias e que precisam ser levadas ou para a UPA ou para o hospital auxiliador. Na tarde de ontem, o quadro se agravou. Todas as viaturas do SAMU ficaram empenhadas única e exclusivamente para fazer esses atendimentos e não foi por uma determinação, era por conta da demanda que estava tendo. Os postos de saúde, alguns dos postos, estão tendo atendimento até as 21h30 e esses postos estão recebendo algumas pessoas e estão servindo como uma base de suporte para a UPA. As pessoas vão para lá primeiro, antes de ir para a UPA ou para o hospital auxiliador. Ontem, três viaturas do SAMU, inclusive a Alfa, a unidade de suporte avançado, ficaram paradas ali na frente da área respiratória da UPA, porque havia quatro transferências da UPA para o hospital e havia aproximadamente oito pacientes para serem entregues na UPA. Três pacientes ficaram por aproximadamente 40 minutos dentro das viaturas esperando para ser levados para o interior da unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagos, porque lá dentro não tinha vaga, não tinha onde sentar as pessoas e as pessoas não poderiam sair para sentar naquela área de espera ali na frente, porque elas estavam no oxigênio e começou a bater o desespero nos funcionários do SAMU. O cilindro que estava dentro das viaturas é o cilindro que eles estavam usando a questão de horas, então estava já no fim. Começou a bater o desespero, os enfermeiros e médicos reguladores começaram a fazer uma corrida contra o tempo para tentar transferir o mais possível que fossem esses pacientes, porque aqueles que estavam no interior da viatura iriam acabar ficando sem oxigênio e a situação deles iriam agravar, ainda mais do que já estavam. Durante uma hora de tentativa, o UPA e a hospital auxiliadora conseguiu fazer o remanejamento de alguns pacientes e aí sim as viaturas conseguiu descer esses pacientes e fazer as transferências necessárias e tentar fazer o atendimento àqueles que estavam no posto de saúde espalhados por Três Lagos, esperando transferência das unidades de atendimento familiar para a UPA ou para o hospital auxiliadora. Ontem, na unidade de saúde do bairro Parque São Carlos, uma senhora de 70 anos, já beirando seus 80, com problemas respiratórios, foi atendida às 19h. Quando foi 21h30, a viatura conseguiu uma vaga na UPA para poder transferir essa senhora, porque também não tinha vaga. Agora está trabalhando dessa forma, Ana. Uma pessoa para entrar na UPA, na ala respiratória, precisa aguardar uma vaga. Esta vaga, para ser liberada, precisa aparecer uma vaga no hospital auxiliadora. E a situação lá no hospital auxiliadora também está crítica. Vagas que se esgotaram. Ontem eu acompanhei o trabalho, fiz um VTzinho rápido, Ana. Está aí, vamos acompanhar como que foi essa movimentação às 21h30 lá na UPA, a unidade de pronto atendimento. É assim que o SAMU está a noite toda aqui em Três Lagos. Não somente a noite, também o dia, período da tarde, madrugada. Hoje o atendimento do SAMU praticamente está voltado para o Covid-19, o atendimento das pessoas com Covid-19. Por sorte, os acidentes deram uma reduzida, sobrando espaço para que eles pudessem atender as pessoas que vêm aqui para a UPA, no setor respiratório, dar entrada. E assim essas pessoas têm um atendimento um pouco mais humanitário, um pouco mais ágil. Por mais que as pessoas possam achar que está demorando, as pessoas acharem que está meio difícil, mas devido à situação que estamos, na época de pandemia, e também na situação agravada que estamos, a situação ainda podemos dizer que está sendo meio que conduzida com profissionalismo aqui em Três Lagos. O SAMU só consegue deixar algum paciente aqui se abrir uma vaga no hospital. O hospital não está conseguindo mais receber pacientes. Está esgotada a vagas no hospital auxiliadora. Está também contado medicamentos para intubação e para manter as pessoas intubadas. O oxigênio também está com complexidade. Nesta quinta-feira, o hospital auxiliadora fez a instalação de um suporte maior de oxigênio, que deve voltar a começar a funcionar nesta sexta-feira, ou no máximo a entadar no sábado ou domingo. E a UPA, a gente vê assim, a viatura chega. Problema para deixar paciente que ficou desde as sete horas. Uma senhora de aproximadamente 80 anos, testou positivo para a Covid. Ela que estava no posto de saúde de São Carlos, acabou ficando esperando pela transferência das sete horas até agora, 22 horas. O SAMU estava com as viaturas paradas aqui com pacientes dentro, porque não poderiam descer, já que não havia vaga aqui dentro, e nem no hospital auxiliadora. E os pacientes não poderiam ficar sem o oxigênio. Então, eles tiveram que esperar liberar a vaga dentro da viatura. Assim que começou a liberar as vagas, pacientes começaram a ser aceitos aqui e também lá no hospital auxiliadora. E as viaturas começaram a voltar para a rotina normal e transferência dos postos de saúde que estão funcionando até 21 horas, 21h30, e trazer esses pacientes para cá. Esta viatura trouxe uma paciente do bairro Parque São Carlos, do posto de saúde, a 200 metros de distância aqui da UPA. Paciente que está com Covid positivo. Esta ambulância foi buscar essa senhora, que estava aproximadamente, desde as sete da noite, esperando pela transferência. Ainda existem mais duas pacientes esperando por transferência. Uma no Maristela e outra em outro ponto da cidade, que ainda não conseguiram levantar o local. Mas, devido a esta problemática, as viaturas estão tendo dificuldades para poder descarregar os pacientes até a unidade de suporte avançado, para que elas possam ter o suporte de oxigênio e ir lá ter um atendimento um pouco mais apurado. Agora, a gente espera que esse problema que a gente via tanto na televisão, na parte superior do nosso hemisfério, lá na Itália e também no Amazonas e em São Paulo, e agora está se tornando realidade em Traslagoas. E o pior de tudo, Ana, o pior de tudo isso é o que vemos é o desespero das famílias. Os familiares acabam vendo que a situação do familiar está ali recebendo oxigênio e a situação vai piorando. E os enfermeiros, os médicos já estão sobrecarregados, cansados e vão tentando fazer alguma coisa, vão tentando ligar para o hospital, ligam para a regulação e a vaga não aparece. Viatura parada em um local, o pessoal da regulação, o SAMU, vai chamando viatura por conta de gravidade de paciente que vai piorando. A situação vai ficando dramática. É algo que as pessoas não têm essa ótica, essa visão. E a partir de agora eu vou começar a acompanhar as viaturas para mostrar o sofrimento que é desses familiares, também o estresse psicológico, o estresse mental, físico desses profissionais que estão sobrecarregados. Às vezes a gente escuta, por que não abre mais vagas? Bom seria se tivesse mais vagas, mas melhor ainda se tivéssemos pessoas que não precisassem das vagas, porque cada pessoa numa vaga, cada vaga a mais para receber uma pessoa, é um sofrimento a mais, tanto para o paciente que precisa ser entubado, aquela sensação de estar afogando por não conseguir puxar o ar para dentro do pulmão. Os médicos e enfermeiros tentando manter os sinais vitais da pessoa, vendo a pessoa baixar a saturação, a pressão, os batimentos cardíacos, a luta contra o tempo, as ocorrências entrando, chamando outras viaturas e eles ali tentando manter aquele paciente ainda com vida, com os sinais vitais, para que ela não sofra a falta de oxigenação no cérebro e acaba sofrendo ali a perda dos órgãos vitais, como o coração, o batimento cardíaco e também um AVC. É um sofrimento, é uma luta contra o tempo. E lembrando, quanto maior é a taxa de contágio, quanto maior é o número de pessoas contaminadas, maior proporcionalmente será também a taxa de pessoas que vão precisar de um leito de UTI, o número de pessoas que virá a óbito, também irá acompanhar esse crescimento. É um trio que se acompanha, não tem uma faixa que cresce, a outra se permanece. Se uma sobe, as outras duas também sobem. E do jeito que está, se permitimos, possivelmente não teremos espaço para colocar leitos para todo mundo que irá precisar. E o sofrimento será ainda maior, porque a situação está ficando cada vez mais dramática. E o sofrimento será ainda maior.